Desconstumeste a ideia do que é que é o interior. Como vêem, o Algarve é muito forte. Não sei se quem já sabe o que é esse Algarve. Porém, conhecem o Algarve, o litoral. Quem conhece. Mas é muito forte a distinção entre o litoral e a zona serrana. E, portanto, e o interior. Há uma zona de transição entre o litoral e a serra. Mas o que nós fizemos foi, no fundo, pegar em dois conselhos. E, portanto, é muito curioso. Muitos dos conselhos do Algarve são conselhos de serra, mas também litorais. Por exemplo, o conselho de Vira, são conselhos que têm serra, mas também são conselhos de transição. O que nós fizemos foi pegar em dois conselhos que não têm ligação rural. Portanto, que é, neste caso, o conselho de Algarve é a do Sal, que é este, o conselho de Algarve. Portanto, são dois conselhos do interior. Não distam-se, portanto, um todo, mas este é mais periférico que este. Este está mais próximo de faro. E, então, a ideia é perceber, foi-lhes construir que diferentes dinâmicas nós encontramos, precisamente, em desencômodo de uma faixa interior. Mas, como se ela fosse, também, relativamente homogêneo. Bom, desde logo percebemos que, do ponto de vista demográfico, havia aqui alguma coisa que estava a acontecer, que é São Brás, que estava a crescer bastante. Aliás, é um dos conselhos que mais cresce na década de 90, a nível internacional. E, obviamente, o que nós podemos identificar, lá está, é um conselho que está, embora seja anterior, está a conhecer os processos de suburbanização, o crescimento que está relativamente próximo de faro. Portanto, aquelas dinâmicas que eu encontrei, de certa maneira, em Algarve, vou identificá-los aqui em São Brás. E, para só, vou atento, os conceitos mais periféricos e mais embelecidos. Então, no fundo, é isso que está aqui. Desculpa, há outra coisa que eu queria dizer. Esta parte vai ser em inglês, porque a versão mais, 100% de nós temos isto em inglês, porque nós fizemos uma versão em artigo e, pronto, era isto que estava feito. Mas, basicamente, lá está. Embora sejam conceitos de conselhos do interior, têm densidades populacionais muito distintas, tinham, em termos de este, mais embelecido. Logo a partir daqui, só dados de recenseamento, nós verificamos que eram conceitos muito diferentes. Mas, quando nós vamos, depois, analisar as dinâmicas de mobilidade e a forma como as pessoas se relacionam, percebemos que, em algumas coisas, elas são diferentes, mas outras coisas não são assim, vão diferentes. Isso, basicamente, só para também mostrarmos tudo o que nós fizemos, um livro que depois foi publicado, que se chama Precisamento entre as Cidades e a Serra, ou seja, lá cá está, de olhar para o rural na relação com as cidades. E não é possível olhar para o rural sem encontrarmos as cidades nessa relação. E aqui, precisamente, o que nós encontramos, e aqui o que fiz, e nós temos um romancista português, que é o Wesley de Queiroz, que falava, então, num livro que se chama A Cidade e a Serra. A Cidade e as Serras. E eu inverti, precisamente, o que passa a ser As Cidades e a Serra, não é? As Cidades é que passam a ser multiplicado. Precisamente porque as cidades são muito dinâmicas nessa relação. Portanto, nós aqui, o que nós fizemos foi identificar, precisamente, como é que estes espaços, não é? São compostos de diferentes tipos de mobilidade. Desde logo, a mobilidade, do ponto de vista da origem do nascimento, não é? Ou seja, há um conjunto de pessoas que, só 56% das pessoas é que nasceram, porque nós entrevistados nasceram em São Brás, e muitas delas vêm em outros sítios. Mas também, depois, a migração, a mobilidade residencial. Ou seja, muitas pessoas, tipo, residiram antes em concelhos, quer metropolitanos, quer concelhos também mais periféricos. No caso, por exemplo, aqui de Algotim. E, por exemplo, aqui também, prepara, como forma uma unidade residencial, no caso de São Brás. Por exemplo, pessoas que viviam em Faro e que vivem em São Brás e Prêmia. Mas também é leve, só vão ser desimidos. Mas também, depois, as mobilidades do ponto de vista das viagens, não é? Das deslocações, não é? E perceber, melhoramente, o nível do consumo. E isso que nós também quisermos desconstruir, não é? É condicionamento para a mobilidade espacial, que parece fundamentalmente para a questão da relação com o trabalho. E é importante. Mas, o que nós verificámos, e eu também já tinha identificado isso aqui na aldeia, é que para além da questão do trabalho, é importante as questões do consumo. Ou seja, as pessoas movem-se muito também devido ao consumo. E os centros urbanos são centros, enfim, de trabalho, não é? Há bastias de emprego que se constituem, mas também centros de consumo muito fortes. E, portanto, as pessoas jogam-se à cidade, não só para trabalhar, mas também para consumo. E podem deslocar-se à cidade só para consumo. Ou seja, o consumo é também um fator muito importante de produção de mobilidade espacial. As pessoas vão à cidade só para consumo. E isso acontece mesmo nos concelhos mais proféricos. Em que muitas vezes palmilham quilómetros e quilómetros para ir ao 111, para um bocado. Neste caso, não é? Nós identificamos, por exemplo, que muitas das pessoas, sobretudo, vão aqui a Bileira Alto Santatório, que é o outro concelho mais urbano, o litoral, ou a Faro. E então, se enquadrarmos a questão dos shopping centers, ou seja, dos centros comerciais, não é? Tipo que ela corta em inglês, não é? Esse tipo de... Verificamos, de facto, que há mobilidades muito intensas para ir regular, não é? Para a Faro, ou para a Bileira Alto, mesmo nos concelhos mais periféricos. Ou seja, isto para dizer, precisamente, que mesmo que as pessoas possam trabalhar e por e diante, ou não estar ativas, há, de facto, muitas vezes, fortes mobilidades de consumo. E isso é algo que sempre fez parte dos territórios. Ou seja, as pessoas deslocavam-se à cidade, casas-feiras e equipamento pré-consumido. E isso continua a existir. Agora, lá, regularmente, não é? Também têm vias de meios de transporte, nomeadamente transporte particular. Essa é uma... enfim, nós não vamos ter tempo a discutir tudo, mas uma das questões que se põe aqui é fundamentalmente que isto assenta num transporte particular, num automóvel, não é? Portanto, ou seja, não num transporte público. Mas, portanto, há aqui fortes dinâmicas de mobilidade espacial. E, portanto, depois, como é que isto é diferenciador? As pessoas criam estes espaços. E um deles é a questão da propriedade, não é? Nós verificamos que há diferenças, geração, há de idade. Ou seja, são sobretudo os mais jovens que têm práticas de mobilidade, não é? Isso é muito claro, não é? Tanto em São Brás, como em El Coutinho, não é? São os mais jovens que têm maiores níveis de mobilidade do que os mais idosos. Há uma forte diferenciação, do ponto de vista intário, não é? Também ao nível da idade ao shopping center, não é? Portanto, aqui é curioso, lá está. E uma coisa interessante que nós percebemos é o efeito que... Não há tipo de regressão, quer do ponto de vista populacional, mas também de perda de serviço ou de perda de centralidade. Isso depois tem impactos na mobilidade. Como eu disse há bocado, na tal entrevistada, que residia na aldeia de Alpernoa, que ela dizia... Ah, agora BES era como era a aldeia, não é? Isso significa o quê? Eu tenho que ir mais vezes a BES. Então, nós edificamos, por exemplo, no caso de El Coutinho, é isso mesmo. É um conselho que está a exercificar, está a perder população e também está a perder serviços. Isso significa o quê? Que muitas das pessoas acabam por ter processos de mobilidade no tensa, e, por exemplo, com os centros comerciais, que é mais intensa do que em celulares. Porquê? Porque não têm, na proximidade, centros comerciais e, portanto, vão mais vezes a FAR. Porque não têm, não é? Ou seja, a perda de centralidade implica maior mobilidade. E, portanto, isto, do ponto de vista das políticas públicas, nós também, a ideia é perceber que, e é uma questão importante, não é? Em que a mobilidade e as condições de mobilidade acabam por se transformar em uma questão muito importante na vida das pessoas. E a questão é que, para muitas pessoas continuarem a ter estes espaços, têm que ter condições mínimas de mobilidade especial. Ou seja, eu acho que uma das questões dos maiores determinantes, atualmente, do espaço rural é o direito à mobilidade. E isto pode ser paradoxal. Esta ideia de que, para as pessoas continuarem a viver naqueles territórios, têm que ter a possibilidade de se mover. De outra maneira, não conseguindo ter esse direito à mobilidade, mais dá-lo é ser de sair ao destes territórios. E, portanto, daí também esta ideia de trabalhar a mobilidade do ponto de vista da política pública. E, portanto, que não passa só, ainda vou me dar-lhes a falar sobre isso, não passa só pelos TGVs. Passa por um transporte público de proximidade. E isso tem sido, e aqui não estou a falar sobre Portugal, acho que eu vou estar a falar de muitos territórios por este e para fora, não é? Precisamente, a mobilidade espacial e a política de transporte não é, normalmente, quando se fala de política de transporte e mobilidade espacial, e isso é um erro. Nós identificámos isso precisamente, ou seja, as pessoas têm que ter condições mínimas e sustentáveis de mobilidade para continuarem a viver naquelas dentro. Mesmo querendo viver nos territórios, só que tiverem essas condições de mobilidade, acabam por cima. E isso, depois, gera também diferentes formas de desigualdade. Ou seja, quem é que tem capacidade de ter condições de mobilidade? Portanto, aquela ideia de eu quero viver na aldeia porque tenho o melhor dos mundos, para isso acontecer é preciso ter o poder de compra, é preciso ter, digamos assim, de rendimento. Só as classes, só de nada as classes conseguem fazer isso. Portanto, isso também é também para questões de desigualdade. Portanto, lá está como muitas vezes estas questões não são discutidas e que têm consequências da política pública. E um dos maiores dramas que eu acho que existe no espaço segurado, precisamente, é a forma que as pessoas não têm acesso ao transporte público. Portanto, não existe transporte público. E o transporte público é muito limitado. E isto acontece tanto no Alentejo como no Algarve, neste caso. Bom, eu já estou... Estou mais ou menos a meio. Pronto, eu já não vou à segunda parte, mas é só para acabar, já agora. Nós, relativamente, também... O outro que está alento das relacionais mobilidades com a forma como as pessoas se relacionam. E também desconstruir algumas ideias feitas, algumas noções sobre o que é que é a vida no espaço rural. Esta ideia do espaço rural da gente se dá, da gente se dá todos os vizinhos uns do outro, há forte coesão social e por aí diante. Portanto, confiam todos os nos outros e perito que não é bem assim. E claro, com estas transformações nós explicamos isso. E é muito curioso a ficar, por exemplo, que nestes territórios há diferenças, não é? Como é óbvio, não é? Um espaço que está a suburbanizar-se. Embora seja um espaço de interior, ainda com um componente rural muito forte, que é um pouco assombrado. Mas, de facto, quando nós perguntávamos às pessoas se confiavam aos seus vizinhos, portanto, a questão da confiança, que é uma questão importante no meio rural, não é? Aquela ideia de olhar as aldeias, os poemas, traz um espaço de interconhecimento. Portanto, a gente se conhece e há um níveis de confiança muito forte e de interajuda muito forte e por aí diante. No fundo, queremos saber isso, não é? Queremos saber isso. O que é que nós verificávamos? É que, de facto, continuam a haver níveis de confiança muito fortes, mas, por um lado, eles não são assim tão fortes quanto isso, não é? Ou seja, por exemplo, aqui em São Brás, 34% das pessoas entrevistadas é que confiam todos os vizinhos, não é? Em Alcantia é maior, porque lá lá é mais tradicional do que o peritente. E depois há uma forte distinção também do ponto de vista geracional, não é? Ou seja, nós verificamos que são sobretudo os mais velhos que confiam mais, os mais jovens, porque cá em São Brás já é muito reduzido, já são apenas 1%. Portanto, é de perceber que, do ponto de vista das relações sociais, também há fortes alterações, não é? Portanto, quando nós perguntamos, por exemplo, se conhece todos os vizinhos, a questão do interconhecimento, também há alterações muito fortes, não é? Portanto, por exemplo, em São Brás, 55% diz conhecer todos os vizinhos, ou quase todos, todos ou quase todos, não é? Enquanto a Alcantia é praticamente toda a gente, não é? Portanto, uma distinção muito grande. A ideia de, por exemplo, se fala, se tem conversas reguladas com os vizinhos, não é? Portanto, aqui também, de facto, reparem, há diferenças muito grandes, não é? Portanto, por exemplo, estamos aqui a falar de dois territórios, de dois termos rurais, o anterior, mas que, do ponto de vista do relacionamento, há diferenças, não é? E sobretudo, diferenças geracionales. Bom, nós fizemos depois aqui, utilizando outras variáveis, quisemos cruzar, digamos assim, dinâmicas de capital social, não é? Com pessoas fora de espaços de residência, com questões de associativismo, e por diante, e cruzar isso de mobilidade espacial. E então chegámos, enfim, depois foi publicado ainda um paper também, um artigo científico, mas, no fundo, chegámos a uma espécie de modelo que identifica três tipos, três padrões, três perfis, que, no fundo, se geram a partir desta ideia de fortes relações, fortes práticas de mobilidade, com tipos diferentes de relacionamento, não é? De capital social. Por exemplo, neste caso, temos pessoas que têm uma intensa mobilidade e têm fortes relações tipo bridging, não é? Ou outros, mediamente, ou outros fora do concelho, não é? E nós chamámos isso de multifocalização de coisas, pronto. Ou, no outro lado, não é? Que têm fraca mobilidade espacial e algumas são, sobretudo, relações tipo bonding, não é? Para dentro, não é? E depois as situações intermédias. E, a partir daqui, chegámos a três tipos, só para simplificar, portanto, ou seja, que são aquilo que designámos como non differentiation, ou seja, se no fundo estamos a falar da população mais idosa, que está nos sítios, enfim, que se dá mais ou menos para toda a gente, e portanto não diferenciam muito, e portanto, e que já está numa idade comunidade avançada, e depois verse esta multifocalização, que é a ideia de que as relações são mais coletivas, e são interiores, ou seja, bonding, mas também bridging, não é? Mas sobretudo bridging para fora, e depois estas que nós chamamos de inconstração, não é? Que, no fundo, são pessoas que têm relações de bonding e bridging em simultâneo. E depois, no fundo, o que é interessante aqui, isto é, nós percebemos como é que, no fundo, esta ideia de o que é uma comunidade rural, como é que as ligações e as relações se estabelecem, percebemos, por exemplo, que, obviamente, em São Brás de Alcortel, nós identificamos praticamente quase um terço, um terço para cada um dos tipos, não é? Ou seja, nomeadamente pessoas, nomeadamente os mais jovens que estão a nível da multifocalização, portanto, ou seja, ligações mais seletivas, mais diferenciadas, e que, com relações para fora, ou tal inconstração, portanto, de pessoas que vivem nos espaços que são tanto para fora quanto para dentro, portanto, ou seja, e a situação da não diferenciação, onde se dá, basicamente, com toda a gente, e, portanto, que é mais diferenciado do que em Alcortel, que o perfil tende a ser este. Portanto, ou seja, perceber precisamente como é que nos espaços rurais, não é? Há diferentes formas de relacionamento e como é que isso se relaciona com os tipos de mobilidade espacial, neste caso, há concelhos que são ambos do interior, embora tenham dinâmicas sociodemográficas muito distintas. E aqui a questão geracional é muito importante e a questão também que está ligada da solarização. não tive tempo para falar disso, deram muita coisa, ou seja, há de facto uma diferença muito grande entre os jovens, entre os jovens e os jovens mais polarizados, que tendem a dominar este perfil, face às pessoas mais endosas, que tendem a estar mais nos outros, e as mais, mais endosas tendem a estar neste aqui. Bom, eu já não comentei tempo a muito mais, mas devia acabar. Eu tinha mais quatro pontos, não vou avançar, mas vou já passar para aqui o episódio. Sim, sim, mas eu aqui basicamente, pronto, isto é um estudo que, no fundo, a questão aqui era, percebendo, como é que, num contexto de crise, se percebe, e aqui há, lá estão, outros conceitos que aparecem, imediatamente o próprio conceito de resiliência, um conceito também que se tem utilizado muito, de uma forma até, lá está, outros conceitos que se tem usado e abusado, não é? Mas, o que nós explicámos é que, numa análise que fizemos, lá está, através da área metropolitana de Lisboa, para já perceber que a área metropolitana de Lisboa tem vários territórios, não é? Conseguimos identificar quatro tipos, e perceber que há uma zona, de alguns conceitos, que tem uma fundida de forte gravidade rural, que estas zonas aqui rolam um suburbano recente, por aí adiante, não é? No fundo, falam-lhe várias questões, não é? E, então, nós acabámos por fazer esta distinção entre um urbano, que é Lisboa, um urbano mais qualificado, que é um fundo mais qualificado, se trata de concelhos que estão próximo de Lisboa, que desenharam a linha de cascais, que são zonas em que as pessoas têm níveis de qualificação mais elevados, e por aí adiante, e depois aquilo suburbano clássico, e depois as zonas mais rurais. E, então, eu não vou agora, mas é engraçado porque estou utilizando estas variáveis similares, ou seja, por um lado, formas de, como é que as pessoas lidam com a mobilidade espacial e, por um lado, de formas de, 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 de ligação, que, neste caso, dizemos e mais nós, não é só a ligação social, mas também a mobilização da ação coletiva, porque estamos aqui em contexto da crise, então queríamos saber também como é que, de facto, se organizam formas de ação coletiva, não é? E, então, o que é muito curioso é verificarmos que há uma forte diferenciação, precisamos verificarmos, precisamente, que é muito interessante isto, não é? Por exemplo, as pessoas que vivem no espaço rural usam mais automóveis, e se estão, lá está a questão, isto é interessante, não é? É um problema para as zonas de resposta mais rara, continua a ser, portanto, a maior dependência ao uso automóvel, ao uso do carro. São, apesar de tudo, obviamente, têm níveis, têm movimentos, portanto, ou seja, obviamente, quando compararmos, depois, as identificidades, os movimentos, a mobilidade do dia-a-dia, têm menos movimentos que noutros territórios, lá está, o nível de avaliação que fazem do transporte público, que é mais negativo, não é? A formação negativa, isto é muito interessante. Eu acho que aquilo que eu estava a dizer há bocado, a questão do transporte público, o direito à mobilidade, é algo, de facto, fundamental nos espaços, nos territórios rurais, independentemente do contexto, não é? Seja ele o território mais periférico ou mais amplitado. E também é interessante percebermos isso, não é? Que há aqui um conjunto de questões que são coincidentes. Lá está, e depois as questões do interconhecimento, não é? Que, de facto, é num espaço rural que, apesar daquelas diferenciações, as pessoas conhecem mais os vizinhos, conversam mais, têm mais níveis de confiança, e por aí diante. Há mais renda de apoio, e portanto, ou seja, nós notificámos, também há mais familiares presentes, e portanto, é que nós notificámos. Há mais, foi interessante que o recurso aqui apareceu a ideia da referência. Ou seja, são coletórios que, no contexto da crise, há um conjunto de recursos, nomeadamente do ponto de vista de apoio familiar, de relações de solidariedade, de ligação da comunidade, que emergem num contexto muito comunitário, e que foram muito importantes para a crise, não é? Nesta ideia também da referência, não podemos poderar que são bem tempo. Mas, depois, quando entramos com a ação coletiva, é ao contrário, não é? São espaços em que, de facto, os níveis da ação coletiva, ou seja, aqui, só quando falamos de ação coletiva, isto foi, usou uma bateria de indicadores, não é? Se dá, quando isto é de ação coletiva, se faz caixas, se participa de manifestações locais, se faz petições, uma série de coisas. E, de facto, verificamos que são os espaços em que os níveis da ação coletiva são mais fáceis. E isso é curioso. Ou seja, no fundo, são espaços mais resilientes, mas, ao mesmo tempo, verificamos uma maior popular, uma maior importância da cidade, enfim, um desligamento relativamente às formas de ação coletiva, nomeadamente no período de crise. Bom, só para acabar, estou a abusar um bocado. Basicamente, pronto, como vos disse, a ideia aqui foi desconstruir o conjunto de ideias feitas e olhar, precisamente, para o meio rural, para o território rural, como espaços de forte diferencição. Começando com esta ideia do Portugal Mediterrâneo, no Sul, não é? Como vimos, é um território fortemente diferenciado, também desequilibrado. E esta ideia de espaços cheios, de espaços de mistura, não é? No fundo, não são nem temporais nem urbanos, não é? Portanto, também não são completamente suburbanos, não é? No fundo, são espaços de mistura e de reforço de relação. E, portanto, aí, para captar essa ideia da mistura e da relação, só podemos fazer de uma forma relativamente eficaz, através de perspectivas multiescalares, de diferentes escalas. Não estar-se imposto entre apenas uma escala. Depois desta ideia, os processos de modernização e de urbanização provocaram profundas transformações no espaço rural, não é? Como nós vimos, não é? Desde logo, ao nível dos setores económicos, não é? Portanto, a pressivização para aí e de... A constituição de novas bacias de emprego... De emprego, desculpa. E também desemprego. As composições sociais, a alteração dos modos de vida, não é? A persistência de algumas práticas, mas a coexistência com outras, nomeadamente do ponto de vista da mobilidade espacial. E depois esta ideia, que eu acho que, no fundo, é um pouco a matriz, que é transversal nestas análises, que é a ideia de coexistirem dinâmicas contraditórias. E as pessoas não vivem... Às vezes fala-se do urbano, do rural, não é? Como se fosse um vício, como se uma espécie fossem... Vivessem estancas, não é? Vivessem fechadas, não é? Isso não acontece. Nunca aconteceu como nisso, não é? Portanto, mas são dinâmicas que coexistem. Vivessem logo na lei, não é? Por um lado, se está a marginalizar, na lei da Alvarroa, se está cada vez... Está a poder confissar, se está a crescer, por um processo de marginalização, mas ao mesmo tempo a suburbanizar-se, não é? Esta é a ideia de... Por um lado, verificamos que há o espaço rural de pessoas que estão numa situação de imobilidade, não é? Também dos mais idosos, não é? De facto, que estão ocupadas numa situação forte de imobilidade, mas as gerações mais jovens, que têm práticas de imobilidade espacial muito acentuadas, estão sendo circuladas. E também esta ideia de que existem ligações sociais e políticos, mas essas ligações também são divisões, não é? Há fortes divisões. Eu não entrei aqui com as questões da audiência sociopolítica, não é? Mas... Também falei um pouco isso, não é? Mas muitos destes espaços, por exemplo, na aldeia, é uma aldeia que, por exemplo, no caso de Alpernobel, lembro-me disso, não é? Nas eleições, verdadeiramente, nas eleições autárquicas, não é? Que se divide, claro. Não é? No caso do Interes tem esta particularidade, que é uma região predominante do Partido Comunista, ainda, não é? Altárquico. A divisão se tratavam entre direita e esquerda. Entre esquerda e esquerda, não é? Que é entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. Portanto, esse é que é, portanto, o mesmo sentido do Partido, que é essa grande... São dois partidos que são de concorrência, no caso do Interes, e que, por exemplo, lembro-me que, nessa altura, das eleições autárquicas desses, do início dos... Já não nem indicamos, mas no início dos anos 2000, a aldeia praticamente dividiu-se entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. Portanto, depois isso tem repercussões. Eu fiz essa análise também, por exemplo, no Clube Cedove, em termos associativos e por em diante, muitas vezes a dificuldade de mobilizar pessoas para esses projetos, tem a ver também porque estamos a falar de espaços que também, do ponto de vista social-particos, são limites. E é muito difícil mobilizar, porque é logo que ela é logo contada àquela do PCP, ou até do Partido Socialista e do Presidente, e, portanto, não, 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 não. Portanto, se há mais uma camada, digamos assim, que eu não foquei, mas há mais uma camada que, no fundo, em classifica estas lógicas, também, de forte divisão e forte mobilidade que existem nestes espaços. Desculpa lá, por acelerar outra coisa. Muito obrigada. Obrigado, Renato, por uma apresentação na que nos ilustrate sobre muitos temas diferentes que estão fortemente interconectados e que ajudam a ver uma complexidade dos espaços rurais que muitas vezes no discurso público queda efetivamente opacado. Ou, paradoxalmente, parece que não querem nem sequer no subconsciente, parece que está no próprio inconsciente do discurso, que não se contempla direcamente. Então, agora podemos fazer, que temos tempo ainda, e começar uma roda de perguntas, comentários e intervencións. Podemos, por um destaque também, juntar alguns. Para de ligar o outro, falei a modo. Bruno. Mais... Veja, agora, o que é feito no meu... É... Nada. É para que eu te fale muito rápido, né? Boa, vale. É... Bueno... Eu tenho a minha dúvida, vai, com respeito a medida em que eu vou falando, non? É... É... O meu interesse era mais acerca das soluções que se podiam propor para, precisamente, a despoboação dos núcleos rurais como... É... 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 também fazer relativamente a todos os espaços rurais que aconteceram. Ou seja, houve um forte investimento público em conjuntos equipamentos e infraestruturas que não conseguiram inverter a tendência da regressão destes espaços e o perigo. Portanto, ou seja, esse argumento que agora fez relativamente a questão da mobilidade também se pode cobrar relativamente porque ter investido em um conjunto de infraestruturas se eu sabia que... Esse é o primeiro ponto. Nesse sentido, qualquer investimento tem esse risco e, portanto... Agora, a questão aqui é saber se... O que me parece que foi um erro desses investimentos é que, de facto, foi um investimento fundamentalmente aquilo que nós dignamos, e eu acho que aqui é comum aqui, fundamentalmente tem botão, se for um cimento, em infraestrutura que não foi acompanhado precisamente e que tinha por base um modelo. O modelo era basicamente um modelo de investir em infraestruturas, em estradas, em equipamentos, em saneamentos e perigo, mas sempre descurando que as pessoas, de facto, para além de viverem nestes espaços, estão em ligação à gestão sempre à mobilidade. Portanto, nunca houve uma política de apoio e de investimento num transporte público. Pelo contrário, o que aconteceu sempre é que isto foi em simultâneo das mobilizações de um modelo, que é um modelo centrado no automóvel, no transporte privado, no transporte particular. E isto aconteceu sempre nas zonas rurais, como também nas zonas metropolitárias. Quer dizer, o uso do automóvel em qualquer zona metropolitária das mobilas aumenta exponencialmente ao longo deste período. Portanto, ou seja, a dependência do automóvel, a custa da ferrovia, no caso de Portugal, muito claramente, investiu fundamentalmente nas autostradas, não é como vocês chamam? Sim, nas autostradas. E, portanto, isso foi paradoxal e contraditório. Ou seja, investiu-se em infraestruturas, mas não se deu condições às pessoas de, de facto, poderem ter condições de mobilidade. E eu estou convencido, mas isto, que se de facto, se estivesse apostado como um transporte, provavelmente aquelas pessoas poderiam ter saído como saíram. E percebe-se isso, não é? Que as pessoas dizem que eu gosto de ver um espaço rural como opção, se tiver condições para isso. E as condições significam, em grande medida, também condições, não só por termos de credência, mas também no domínio. Portanto, no fundo, esta ideia de que, de facto, nunca se pensou numa política de transporte para espaços rurais. Isto também teve com interesses económicos e políticos muito fortes, não é? Ou seja, que deram fundamentalmente importância ao transporte automóvel e, portanto, em detenimento de transporte público e político. Portanto, isso teve, de facto, essas consequências, ou seja, e neste momento, o que fazer? Pois, agora, isso é uma depressão interessante. Eu acho que, por nós, não é possível salvar-nos todas as aldeias, não é? Isto, a alguma altura, mas também não podemos partir de pressões que todas vão morrer. E como é que se faz esse equilíbrio? Isso é difícil, porque, no fundo, desde aqui, tínhamos que... Há decisões que deveriam ser tomadas, não é? Provavelmente poderá haver algumas aldeias em que se podem dotar de ligações de transporte público e podem ser viáveis, do ponto de vista até de... ... 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 não era há muito tempo. Aqueles maus problemas com os incêndios. E, de facto, não se fala nisso, não é? Mas há algum daquelas zonas que basicamente não têm sustentabilidade. E, se calhar, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista da segurança das próprias populações, era preferível, de facto, que as aldeias, por aí simplesmente, acabassem, deixassem de existir. E não significa, de facto, que estamos a falar de uma área rural, mas, de facto, nem todas as aldeias podem ser salvas. E, se calhar, é importante, é mesmo bom, se calhar, é preciso que não sejam uma expressão que as pessoas... Começa a ser, no caso de Portugal, começa a ser quase um risco de viver um espaço rural. Quais são as alvações climáticas? Viver um espaço rural que está a despovar-se, os campos não são tratados, entretanto, começa ao certo que vai com a situação de alto risco. E isso é algo que, também, as políticas públicas viam enfrentar. Então, ou seja, tornados as aldeias, claro, é melhor que cabem, mesmo, porque, mais tarde, vai acontecer uma extrema tragédia. Portanto, só que essa decisão é atuada. E isso, nós não temos, neste momento, níveis de planificação e instrumentos de modificação, como diziam outras alturas. E, portanto, é muito difícil, porque, de ponto de vista identitário, isto é muito forte. Como vocês sabem, a questão de Portugal tem questões identitárias, e cada aldeia tem a ser da sua cultura, tem a sua identidade, tem a situação de padroeiro, empreendente, e é muito difícil, de facto, ver a questão. Muito obrigado. Muito obrigado. A mim, antes que estava soltando o passado de Cuba, porque não podia parar de pensar no espaço de referência, passamos a todos. Então, tem como um monte de e, portanto, tem que tentar ordenar entre eles. Sobre este, sobre este, sobre este debate, tem perguntas que me introducí algum em relação ao transporte, ao transporte público, ao investimento de publicação e de estruturas, que também houve aqui, mais ou menos tarde, porque, em alguns lugares, esse investimento chegou, cando a Xá, ou a Xônia que vamos estar dando fumado, ou 3 meses. Claro. Suponho que também seria interessante unir a posibilidade de mover-se toda a cuestión do mercado de trabalho, porque a creación de infraestruturas, de vías, de possibilidades de comunicación, deu-se ao longo tempo que havia dinâmicas de expulsão, ou em um tempo que passava-se de ser 60% de gente de población trabalhando no ato ao 11%. Então, digamos que parece que é um processo, ao momento, é um momento de complexo, como que, ao final, me parece que igual o próprio mercado de trabalho é um factor bastante importante. Porque às vezes as vías sirven para unir ou para... para irse ou para volver. Também me deixo pensar que, desde aqui, pareceria que, também, nesta época central do 150, há uma espécie de processo de fortalecimento dos núcleos intermedios. O nosso espaço é um espaço, eu creo, bastante desenterrado em muitas pequenas vidas, em muitos pequenos núcleos que não há muitas grandes e grandes. Não sei se... terá impressão, isto só são impressões imprecisas, de que não está somente em risco de desaparição de muitas aldeias, que o está, cada dia desaparece, se mantemam algumas as vías, porque está sedando, por exemplo, que, no somente o consumo, senão também a educação e a saúde, que começaram a situar-se nas vías nas décadas dos 60, 70, 80, com a creación de... Por exemplo, no caso da escola houve um processo de concentração, as pequenas escalinhas foram concentradas nas vías, mas, no caso dos hospitais, criaram-se hospitais novos nas vías. E, agora, em muitas dessas vías, os centros de estudo secundário ou os centros de saúde hospitalários estão sendo, progresivamente, valeirados de capacidade num processo de centralização para as cidades onde se construem macrocomplexos hospitalários ou os que a gente não se pode desprezar por nenhuma facilidade sem nenhum tipo de transporte público. Então, simplesmente, é uma questão verdadeiramente importante que, sem dúvida, afecta a vida das pessoas de uma maneira consciente. Agora, a mobilidade está... Estou já misturando ideias, porque me parece verdadeiramente grande. Nesse processo de valoramento do público, em certa medida, até os próprios idosos, neste momento, esta palavra do português, estão sendo mobilizados das suas áreas, transplantados a outra punta, ou seja, pessoas do norte de Galícia, levadas a residências privadas do norte de Galícia, porque nem sequer tem a possibilidade de receber cuidados no seu lugar de residente. Para remarcar, pregunto-me na questão das conclusões, se estas dinâmicas são contradictorias ou também são, certamente, complementares? Não sei. Na medida que certos vestígios de formas de produzir e acelerar-se estão, em processos de desaparición, substituídas por outras, e isso, em certo modo, se complementa, em lugar de contradições. Sim. Obrigado. Esta questão que eu queria... Sim, porque a questão do mercado de trabalho é importante, mas... eu queria focar esta ideia que falou, que é a questão dos serviços públicos. E aí, porque depende mais da decisão pública, e é um exemplo, claro, de que a própria prática pública, que eu percebi um acelerador, não é mais uma tradição, não é? Porque ao mesmo tempo que se estava, em portanto, em portanto, é muito claro, porque, como é que o Pernalisa, por mais ou menos, por mais ou menos, para segurar-se, não há muita diferença, a eletrificação dá-se em muitos espaços gerais, nos anos 70, 80, no século passado. E, praticamente, uma década a seguir, já se começa a falar em encerrar as cordas, em encerrar os serviços e brigam, e isso começa a acontecer. Portanto, ou seja, o Estado que investe fortemente num setor, no setor das obras públicas, num setor dos equipamentos, investe fortemente no rural. E o Estado social, de verdade, não é? Ou seja, portanto, o Estado do welfare state, que, praticamente, quando é caso, a seguir, começa a fechar, encerrar o período, sem lógica. Um critério, não sei o que foi cá, mas, por exemplo, em Portugal, definia-se um critério de número de alunos das escolas que tivessem menos de tanto, fechava. Pronto. É claro que algumas escolas teriam que fechar, isso não há dúvida, mas a questão é que critério foi esse. E, sobretudo, tudo depois completamente desconexo, não é? Porque no setor da educação fechava-se a partir de um critério, no setor da saúde a lógica era outra, sem nunca olhar para o território e perceber as consequências que estava a ter, decisões políticas, que em cada setor, de lado, decisões só ao nível do setor, sem perceber o que estava a acontecer a um nível mais sistémico do todo. E este foi, para mim, uma das coisas que mais arrepiaram do início dos anos 2000, dos 2000 para cá, não é? Essa lógica, de facto, que o espaço rural foi sendo desmantelado, espaço rural, quer dizer, estamos a falar de vilas e cidades médias, não estamos a falar que já estás lá, foi sendo desmantelado por decisões políticas sem qualquer divisão integrada sobre os territórios nenhuma. E, portanto, significa que, nessas várias decisões, esses tipos de territórios estavam cada vez mais individualizados, não é? Ou seja, por decisões políticas. E, portanto, é um exemplo de como, de facto, a política pública foi com o território em si e assalamou um processo de certificação que poderia estar, poderia ser relativamente estancado ou até reconfigurado. Nomeadamente nessas decisões. Uma coisa que me fez também, para além dessas decisões de setor a setor, foi também a lógica da coisa, que é, encerra-se uma escola, encerra-se um centro de saúde, mas sem, ou seja, e algumas delas também encerrar-se, mas sem pensar, precisamente, em formas alternativas. Ou seja, as cidades, as aldeias, mesmo as vilas, não é possível com um centro de saúde em cada aldeia e vila. Mas, se se encerra no centro de saúde, porque, de facto, ele não é viável, é possível encontrar alternativas, nomeadamente, de apoio domiciliário, de nobilidade, de levar serviços de saúde em um relatório, não é? É esse tipo, porque isso nunca foi considerado. E, portanto, encerra-se o significado que as pessoas, de nada da aldeia, a estar com 10 km do centro de saúde, passaram a estar 30 ou 40 km, sem qualquer tipo de alternativa, quer que, portanto, transporta para a indiana, e, portanto, estão por sua conta, e, portanto, tem que, e se implicou mais gastos de deslocação para a indiana. Portanto, ou seja, no fundo, estas próprias contradições, elas foram, grandemente, também reguladas, pelas próprias políticas públicas, foram contraditórias entre si e foram muito, foram quase, acabaram por ser, acabaram por intensificar, durante-se, estes processos. E isso é uma questão que continua em cima também, não é? Portanto, como é que, lá está, e voltamos à questão do direito à mobilidade e a política de mobilidade é, portanto, como sendo uma forma de poder, eventualmente, fazer com que as pessoas, maneira que a pessoa possa mais idosa, e também, portanto, que a pessoa idosa vive nestes espaços, não é só atriz jovens, é importante também que os idosos continuem a viver nestes espaços, não é? E, portanto, muitos têm que sair, precisamente porque não conseguem ter, não têm cargo, não têm abertura própria e por aí e diante, os filhos já não vivem lá e, portanto, acabam ter que sair mais tarde ou mais tarde. E, portanto, isso é uma questão importante, eu acho que pensar precisamente na lógica do serviço público, também nessa lógica de levar os serviços às pessoas através de um ambulatório, dos serviços de apoio de proximidade e por aí e diante, é algo que não está, não está, não está, não está dignamente trabalhado, há alguns exemplos a nível municipal e por aí e diante, mas, de facto, isso, a política de mobilidade...